E aí galera, quase terminando aqui meu trabalho hoje, é o seguinte pessoal, eu preciso terminar só mais uma reação aqui, tá ó, isso aqui tem que virar um gel, na verdade eu acho que já tá meio que um gel, deixa eu ver, não, ainda não galera, mais uma gotinha ali vai virar, vamos lá, vou mostrar pra vocês, beleza, abriu o frasquinho aqui galera, vamos colocar uma gotinha aqui de coloreta de Európio, e com essa aqui que é uma micropipeta, tá, ela pega quantidades bem pequenas, aqui no caso são 100 microlitros, são 100 microlitros, tá, equivalente a mais ou menos 0,1 ml, mas eu só preciso de uma gota aqui gente, ó, vamos gelificar essa parada, beleza, eu acho que já foi o suficiente aqui, beleza, vamos ver, ah garoto, vamos lá, será que já virou um gel? Ainda não velho, como assim? O negócio tá teimoso comigo, eu acho que já, hein? Não, ainda não galera, tá muito líquido, mais uma gotinha, vamos ver agora, acho que agora foi velho, vamos deixar agitando aqui um pouquinho, e quase, é, não é fácil hein gente, não é fácil, foca câmera, tô focando, tô tirando foto aqui velho, que loucura, aí galera, finalmente, já tá bem mais viscoso, né, e o foco tá pegando lá no fundo, aí já formou meio que um gel, era isso que eu queria, maravilha, agora tem que formar com essa outra solução aqui velho, será que vai dar? Vamos tentar também, né, micropipeta, aqui vai algumas gotinhas a mais, tá, tava controlando essa reação aqui, então tá tudo sob controle, e olha lá, vamos ver a formação desse lindo gel, vai meu filho, ó galera, esse daqui praticamente já gelificou, né, perfeito, esse tá pronto, ó galera, esse daqui praticamente já gelificou, né, o foco não tá muito legal, mas gelificou já, e esse daqui tá mais teimoso gente, ó, tá uma solução meio turva, olha aí, quase querendo formar um gel, vamos deixar um pouco mais aí, beleza? Bom, mas como eu falei, é, daqui a pouco tô indo pra casa, só formar esse gel aí, e eu acho que eu vou ir no mercado hoje, galera, pra comprar uma cadeira nova pra mim, e eu vou levar vocês juntos, beleza? Então vamos lá. Galera, estamos indo lá no mercado pra buscar uma cadeira, então, e olha só, aqui na Praça da República, é, a gente tá em época de início de aulas, e os estudantes aí tão, sei lá, tá passando trote, tá uma zona só aí, não sei se vocês viram a galera de preto aí, mas vamos lá, é, vamos ver se é a rua aqui, a gente vai lá pro shopping, fórum, de novo, lá onde a gente tinha ido a outra vez, só que agora fazendo o caminho reverso, né, eu posicionei a câmera no para-brisa aqui do carro, não sei se vai ficar legal, espero que sim, e vamos nessa. E eu acabei de sair da universidade agora, são seis e meia da tarde, então é um horário que é um pouco movimentado, né, só que nem tanto, tá bem tranquilo, até. Ó, pra quem mora no Brasil, não sei se existe essa marca de carro aí da frente, ó, é a Seat, o modelo do carro é Ibiza. Esse sol tá insano, velho, que isso. Até ia falar pra vocês, galera, vamos ver se a gente acha um, na série de Gran Turismo, não, de Forza Motorsport, eu peguei uma Mercedes A45 AMG, aqui é muito comum, é como se fosse um, sei lá, um Golf aí no Brasil, então, vamos ver se a gente acha um pelo caminho, se eu achar eu mostro aí pra vocês. Nossa, que sol, velho. A gente tá no horário de verão aqui ainda, ele vai acabar em outubro, e é bom que acabe mesmo. Caraca, sozinho atento assim, não tá enxergando nada. Jóculos escuros não enxergam nada. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Bom pessoal, finalmente montamos a cadeira Deu um trabalho Essa cadeira me trollou E aqui tá meu setup galera Eu vou começar a gravar a partir de agora Já são 6h30 Já são 6h30 da tarde do outro dia E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo foi meio diferente É isso aí, um grande abraço Valeu e fui!